Alexandre, cara, hoje rolou a recriação do Conselhão, né? O Conselhão é um apelido de um... Explica pra mim o que é o Conselhão. Deixa eu te falar uma coisa, Igor. Isso surgiu no primeiro governo Lula. Sim, em 2006. É, 2003 o primeiro. Sim, mas o Conselhão surge em 2006, né? Não, não, já é 2003. É, tá. Isso é inspirado... Bom, não posso querer saber mais que você, então... E na época eu fui ministro também dessa área. Isso é inspirado na Europa, depois da Segunda Guerra. A Europa, pra se reconstruir, resolveu criar o debate que eles falavam da consertação. Que é o seguinte, eu quero botar um lugar onde eu boto todo mundo que pensa diferente. Então, empresário, trabalhador, ativista de algum tema, tudo. Mas os caras vão sentar numa mesma mesa e começar a construir consenso. Viu? O que é diferente, continua diferente, a gente discorda sobre determinado tema. Mas tem coisa que a gente deve discutir junto, entendeu? E com isso construiu um programa conjunto pro país. A Europa fez isso, várias experiências. E o Lula, quando ganhou a eleição pela primeira vez, montou o Conselhão. Durante os dois governos do Lula aconteceram o Conselhão. Depois no primeiro governo da Dilma também teve o Conselhão. Continuou tendo. Depois no governo teme e depois acabou. A gente tá recriando. É um lugar pra você reunir. Tá ali, ó, no Conselhão, tá o cara do agronegócio. Do lado do MST. Tá o cara da Febraban, dos bancos, do lado dos sindicatos bancários. Felipe Neto tá lá? Felipe Neto tá lá. Hoje ele não foi porque ele tá fora do país, não pode estar. Mas tá lá. É um cara que tá lá. Porque a gente fez o quê? A recriação do Conselhão agora. Mais de 200 membros. Tem uma diferença em relação ao que foi lá no governo do Lula atrás. Porque mudou a sociedade. Mudou. Por que o Felipe Neto tá lá? Porque, pô, esse debate da rede social, o espaço de debate, o debate que isso tem a ver com a democracia, tudo tá, é uma coisa nova que não existia 20 anos atrás. Nesse ponto, eu acho que tinha que ter um cara que discorda do Felipe Neto, trabalha na mesma área. É, bom. Porque o Felipe Neto, ele tem umas ideias até assim. E isso aqui não é demérito. É só, eu acho ele alinhado demais com o governo. E aí, ele, não sei se ele tá apto a falar por todos nós, entendeu? Não, não, mas... Mas é só tudo devagando. Não, não, mas a ideia não é um cara que tá lá falando em nome de todo mundo também, não. Tá. Mas tem divergência lá. Como eu te falei. Com certeza. O cara do negócio, tem o cara empresário. O cara da Google, que teve um puta debate essa semana, tava lá, entendeu? O cara da Meta lá. Então, a ideia é ter um lugar onde se reúna toda a divergência e divide-o em quatro. Tem representante de empresários, então da indústria, setor de serviços, tecnologia de informação, essas novas atividades econômicas, o cara de aplicativos, fintech, não sei o que que não tinha 10, 20 anos atrás. Então, tem empresários, empreendedores, aí você tem representante dos trabalhadores, então o movimento sindical, mas você tem outras formas de organização dos trabalhadores hoje. Então, tem o cara das comunidades, de grandes comunidades, tem o pessoal do complexo do alemão, tem o pessoal do Heliópolis. Representantes que a gente chama de ativistas pela democracia, que lutaram pela democracia no período mais recente. Então, tem juristas lá que fizeram debate da democracia, gente de rede social, tudo. E o debate da diversidade, da sustentabilidade. Então, tem ativistas sobre direito da população negra, a pauta das mulheres, muito debate da sustentabilidade. Porque o Brasil, a grande oportunidade que o Brasil tem, econômica, para gerar renda, emprego, é o tema ambiental. Como é que vocês escolheram os caras para estar lá? São, assim, em números grossos, assim, tem quantos caras participando do conselho? Hoje, a gente lançou o conselhão com mais ou menos 240 caras. A gente foi ouvindo, tem muita gente que pediu. Quando a gente falou assim, dia 1º de janeiro o Lula falou, quando recriou o nosso ministério, que não existia, o Ministério das Relações Institucionais tinha acabado. Então, recriou um lugar que vai cuidar do Congresso, dos governadores e prefeitos e criar o conselhão. Lançou lá, fez a medida provisória, tudo. Aí começou a aparecer pleito. Gente querendo, eu quero estar, não sei o quê. Porque muito cara que teve da outra vez, pô, vai voltar a ter o conselhão, quero estar, tudo. E a gente foi conversando com o presidente, a gente lá, enquanto é a SRI, e tentamos fazer essa diversidade, entendeu? Por exemplo, a gente estava preocupado em ter gente de todas as regiões do país. O anterior não tinha. Dessa vez tem gente de todas as regiões, a gente descobriu que tem gente de todos os estados. Eu li também você falando que uma das coisas legais desse novo conselhão aí, que tem muito mais mulher também. A média dos outros era entre 10% e 15%. Está chegando a 50%. É, quase 50%. A gente vai lutar aí para os próximos. E isso é legal, porque aumentou muito o número de mulheres empresárias. Então tem CEOs de bancos, CEOs de empresa. A gente lutou muito. Representante sindical, pô, pega uma presidente sindical que seja mulher. Então aumentou também na apresentação sindical, nos defensores da democracia, líderes de cooperativas. Tem os caras sabidamente oposição no conselhão? Não, oposição nesse sentido que não concorda com tudo que o governo faz. Isso tem. Tem gente que defendeu o Bolsonaro, tem empresário que defendeu o Bolsonaro, tem empresário que o médico, o cara que é médico, professor universitário. E deputado, porra. Deputado, ministro. Mas a gente precisa retomar o diálogo no país. Eu também acho, também acho. A gente não vai para lugar nenhum. Sabe uma coisa que eu falei hoje no conselhão? Porque a gente está lá, os 200 caras. A gente faz pequenas mesas. E o cara não chega lá e escolhe para sentar, não. Para quê? Para o cara sentar, o cara do agronegócio sentar do lado do cara do MST. E uma das coisas que eu falei no discurso foi assim, vocês estão sentados do lado de gente que vocês nunca viram na vida. Mas você já conhece o cara pelo que o cara, um trecho da internet, um Twitter sobre o cara, entendeu? Você já tem uma... Já chegou a enviesar, né? Você tem um preconceito sobre o cara, uma previsão sobre o cara, você vai conhecer o cara ali, entendeu? Então eu acredito que o Brasil precisa retomar o diálogo. E com respeito, ninguém precisa concordar com todo mundo, mas precisa respeitar a opinião do outro e retomar o diálogo. Uma reunião boa, Igor, é aquela reunião que você entra com opinião e sai com outra. Você não precisa sair com uma opinião completamente diferente, mas uma mediação daquilo que você ouviu, cara. Alguma coisa daquela conversa ali fica em você, né? Se você entrou e saiu com a mesma, bicho, não sai para nada. Mas para isso a gente precisa partir do princípio que ninguém é dono da verdade. E isso está difícil no Brasil hoje, né? Mas a gente precisa retomar isso, cara. A gente precisa retomar. É parte do teu trabalho também, né? Do meu trabalho, se tem um cara que gosta de ouvir, é o Lula, sabe? Então... Não, nem demorou tanto, citou o Lula rápido. Meu chefe, né? Meu chefe. Mas é isso. É um cara assim, eu aprendi... Aprender a ouvir... Lógico que não foi só com o Lula, antes também, mas com o Lula muito, enquanto o da arte da política. O Lula é um cara que entra em uma reunião, raramente ele é o primeiro a falar. Às vezes ele fala, faz uma pergunta, uma provocação e quer ouvir todo mundo. Você pode ver o ministério, os 37 ministros têm gente de posições diferentes, sabe? Realidades diferentes. Ele gosta de ouvir e faz uma síntese daquilo que... Ele vai juntando ali... Eu trabalhei, eu sou médico infectologista, formado em São Paulo, tudo. E tinha acabado a minha especialização aqui na USP, no HC. Fui coordenar o núcleo da USP lá no meio da região amazônica. Então, fui morar lá na região amazônica. E tive muito contato com populações indígenas, né? Cuidando do pessoal e depois comecei a ajudar outros médicos em outras regiões. Então, o povo chavante tem um negócio que eles falam assim, o discurso polifônico. A Assembleia do Chavante é o seguinte, você vai lá aos 30 caciques. Cada um começa a falar e um fala em cima do outro e vai construindo opinião em cima do outro, entendeu? Depois faz uma síntese. Mas o Lula é isso, cara. Ele chega numa reunião com os ministros, junta todo mundo lá, começa... Sabe? Então, a gente tem que voltar a ouvir, cara. Esse conselhão lá no passado, na primeira existência dele, tu consegue me dizer aí, sei lá, uma? Uma paradinha que ele foi importante para uma tomada de decisão, cara? Ó, eu vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa que eu sei que você foi para a Unista. Porque eu vi... Eu fui. Um dos programas que eu já assisti seu... Falta o Lula, tu não perdeu, né? Então, ele falou do ProUni. O ProUni, o debate do ProUni começou no Ministério da Educação, mas a construção e o debate rolou no conselhão. O Haddad fazia parte do Ministério da Educação, ele estava no Ministério do Planejamento ainda, nem estava na Educação quando começou o debate. Depois foi lá para o conselhão, porque o que aconteceu? Ali no conselhão estava o pessoal que defendia a educação, estavam os empresários da educação, estava o Lula querendo botar pobre na universidade, e falava, pô, isso aqui é um negócio que todo mundo pode ganhar. O Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa. O que foi o Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida foi... Você vai lembrar, em 2008, teve a crise dos Estados Unidos. E quase arrastou o mundo inteiro. E aí, no conselhão, os empresários preocupados, dono de banco preocupado com a crise, o presidente Lula preocupado, tinha que gerar emprego, não sei o quê. E você tinha a turma do movimento de moradia, a gente precisa de casa, precisa de casa. Os empresários que constroem casa, os banqueiros que financiam, falam assim, pô, isso aqui pode ajudar todo mundo, entendeu? Minha Casa Minha Vida pode ajudar todo mundo. Uma forma de construir mais rápido as casas, gerar emprego, compra material de construção, azulejo, vaso sanitário, assim vai, vai mexendo a indústria como um todo, gera mais emprego e garante moradia para a população que mais precisa. Então, o conselhão pode ser esse espaço, entendeu, Igor? De você pegar coisas onde todo mundo pode ganhar. O Brasil... Agora, uma coisa mais... Eu fui lá, eu era ministro da coordenação política em 2009 e 2010, né? Então, da outra vez, no governo do presidente Lula. Então, os dois últimos anos, eu coordenei também o conselhão. Os oito anos do governo Lula foi o único período na história do país que três coisas aconteceram ao mesmo tempo. Quem fala isso é a Fundação Getúlio Vargas, não é nenhum economista do PT. Três coisas aconteceram ao mesmo tempo naqueles oito anos. Crescimento econômico, redução da desigualdade e responsabilidade fiscal, saúde das contas públicas. O Brasil teve períodos que cresceu muito, na ditadura, cresceu pra caramba, milagre econômico, tudo, mas aumentou a desigualdade. E estourou as contas públicas, dívida externa, tudo. O Brasil teve períodos que ajustou as contas públicas, os ajustes fiscais, Fernando Henrique Cardoso, mesmo o Temer, tudo. Ajustou as contas públicas, mas aumentou a desigualdade e parou de crescer. O único período da história que aconteceu às 13h, ao mesmo tempo, foi isso. E aí, 2009, 2010, o conselhão se debruçou e falou o seguinte, o que a gente precisa fazer no país pra que esse ciclo continue? As circunstâncias são completamente diferentes agora. É isso, não, não, lógico. Agora é outro debate, mas estou falando em 2009 e 2010. O que a gente precisa fazer pra que esse ciclo continue? Estou falando, junto a... Consenso, né? Construiu consenso, nove pontos de consenso, mas uma questão que todo mundo concordava, do maior banqueiro ao trabalhador, que a desigualdade do país é o maior obstáculo pro crescimento. Desigualdade regional, desigualdade social, desigualdade... Hoje cada vez mais a gente fala desigualdade de gênero, desigualdade racial, tudo. Então, o conselhão é esse espaço onde você pode encontrar solução que todo mundo ganha, mas que ajude a enfrentar o que talvez seja o maior obstáculo do país, que é a desigualdade, entendeu? Interessante mesmo, muito interessante. Você já consegue ver no horizonte um primeiro tema pro conselhão, desse novo conselhão? Então, a turma hoje, a gente ouviu muito os conselheiros, né? Por exemplo, um debate... Hoje foi basicamente... Foi a instalação. Foi a instalação. Então, teve Salamaleque lá, todo mundo... Foi emocionante, porque muita gente se reencontrando... Tipo o primeiro dia de aula. É, isso aí. Sem trote, sem trote, sem trote. Sem trote, mas com assim, aquele coleguinha ali, fala seu nome, fala o que você faz. Estou brincando, estou brincando. Foi mais ou menos assim, o pessoal se conhecendo. Então, teve a primeira fala, a gente pegou esses conselheiros que estão voltando, então, o pessoal falando sobre o conselho, tudo. E depois, à tarde, teve duas meses de debate. Estava o Haddad, Simone Tebet, o Alckmin, a Marina Silva, o Wellington, que foi governador do Piauí, é o ministro da assistência social, tudo. Parece ser bastante rico mesmo. E conselheiros e conselheiras falando. Então, vários temas apareceram hoje. Porque o conselhão, são 200 pessoas, mas ele funciona mesmo, sabe o quê? os grupos de trabalho, entendeu? Então, por exemplo, um grande empresário, Rubens Olmeto, é um grande empresário, um grupo Cozã, ele falou assim, eu acho que a gente precisa criar um grupo de trabalho aqui para discutir transição energética. Ele é um grupo que mexe desde o petróleo, a Shell, a Shell está no grupo deles, o etanol, a produção de etanol, logística. Eu acho que tem um debate que o Brasil pode capitanear no mundo inteiro, que é a transição energética. Dialogo com a questão ambiental, energia eólica, o etanol, carro híbrido, o tal do hidrogênio verde, está certo? Porque é um potencial que o país tem. Então, a gente vai montar um grupo de trabalho sobre isso. O outro sobre educação digital. Um outro levantou. Não é todo mundo. A Janja, nossa querida amiga, Janja Lula da Silva, ela falou assim, eu quero participar, por exemplo, do debate de desigualdade, de como chega isso nos territórios, como que as políticas, você pensa, Minha Casa Minha Vida, pensa política nacional, mas o Minha Casa Minha Vida aqui no Heliópolis, que é a maior favela da cidade de São Paulo, conheço pra caramba, trabalho com o pessoal da Unas lá, a forma de implementar Minha Casa Minha Vida é diferente aqui em Heliópolis, que é diferente do interior de São Paulo, diferente do interior do Nordeste. Então, como que isso chega no território? Então, vai ter um grupo de trabalho para discutir essa coisa, como que as políticas chegam no território, características território. O debate do crédito, a Luísa Trajano estava lá, preocupada com o tema dos juros, com o crédito, o presidente Lula está construindo um programa chamado Desenrola, para tentar resolver a questão da dívida das pessoas. Então, a gente chamar os varejistas, para os caras entenderem, isso aqui pode funcionar melhor, dialogar com os técnicos do Haddad, do Ministério da Fazenda, com o Banco do Brasil, com a Caixa. Então, saíram algumas ideias de grupos de trabalho, o Conselhão agora é mais moderno, então tem um negócio digital também, o pessoal pode participar, tudo, então vai, no começo da semana que vem, fecha os grupos de trabalho, quem vai para cada grupo de trabalho, a gente tem prazo, tem que ter 30 dias, outros 60 dias, 90 dias, vamos debater aí, vamos debater. E é importante que o Ministro das Relações Institucionais esteja lá, é importante mesmo. que o Ministro da Fazenda